Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dênis o Católico. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje tirado de São Mateus, capítulo 20, versos do 1 ao 16. Jesus vai contar a parábola dos trabalhadores da última hora. E aqui nós podemos ver nitidamente, dentro de um contexto daquilo que realmente é o centro, a centralidade desta parábola, Jesus está querendo falar que os trabalhadores da primeira hora é o povo judeu, o povo da aliança, o povo que é chamado por Deus para ser a menina dos seus olhos. E os trabalhadores da última hora são os gentios, os pagãos, os não-judeus, que também são chamados ao reino. E Jesus vai deixar muito claro que os trabalhadores da primeira hora, o povo da aliança, o povo hebreu, se escandalizam ao ver que o reino se expande para os gentios, os pagãos. E Jesus vai dizer, por que vocês estão reclamando? Se o reino é meu, eu chamo quem eu quero. Ou seja, se a vinha, se a plantação é minha, eu chamo quem eu quero para trabalhar. E não importa, aqueles que vieram primeiro, como vocês, que são a primeira aliança, como também aqueles que vieram na segunda aliança, os gentios, eles receberão o mesmo salário. E eu faço isso porque eu sou detentor do pagamento para aqueles que trabalharem no meu campo, na minha vinha, na minha plantação. Mas vamos ouvir o evangelho, e aqui eu queria mostrar algo bem interessante. Jesus diz, Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando-os a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados, e disse-lhes, Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram, tornando-os a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora undécima, encontrou outros que lá estavam, e disse-lhes, Por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam, porque ninguém nos contratou, disse-lhes, Ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha aos seus administradores, Chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelo último até o primeiro. Vindo os da undécima, receberam um denário cada um, e vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam um denário cada um também, eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo, Estes últimos fizeram uma só hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles, Amigo, não fui injusto contigo, não combinamos um denário, toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que é a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu, ou estás com ciúme porque sou bom. Eis como os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então veja, meu irmão, minha irmã, resumindo aqui, a salvação é o mesmo valor para todos, para aqueles que foram da primeira aliança, que foram o povo eleito de Deus, como também para nós, os gentios, que abraçamos a fé, vamos dizer assim, no final do dia, ou seja, nos últimos instantes da história. Assim também acontece de maneira particular com cada pessoa, como aconteceu com o chamado bom ladrão na cruz. Jesus viveu a vida toda e no fim da vida abraçou a fé, creu em Jesus e foi salvo. Assim acontece. Muitos que vivem na igreja o tempo todo, às vezes no final do dia, como diz o profeta Ezequiel, se eu não me engano no capítulo 18, o justo vive a justiça, quando chega no final do dia pratica a injustiça. E Ezequiel vai dizer que pela injustiça que ele praticou, ele perderá a vida, ou seja, perderá a salvação. E o ímpio vive a vida toda na impiedade, mas chega no fim da vida, como o bom ladrão na cruz, pratica a justiça e salvará a sua vida pela justiça que praticou. Então, assim é esta parábola que Jesus está nos ensinando. Mas algo que eu queria deixar aqui muito importante. Veja que Jesus chamou para trabalhar. Ou seja, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, entrará no reino dos céus sem trabalhar, sem cooperar com o reino dos céus, sem cooperar com a sua salvação. Ou seja, quando Jesus chama para trabalhar, aqui já denota de maneira muito clara que todos foram chamados para as boas obras, para as obras de justiça. E é por isso que São Tiago vai dizer, no capítulo 2 de sua carta, versículo 24, Vede, ó homem, como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, nós podemos ver que não é somente pela fé. Deixa eu pegar aqui, Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 24. Eu quero retomar isso, porque tem muita gente no meio da igreja e no meio protestante que vai dizer que não precisa de obra, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, basta crer. Mas veja, capítulo 2 de São Tiago, versículo 19, vai dizer, Tu crees que há um só Deus? Ótimo. Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. Então, creem, mas não são salvos. Então, não basta somente a fé. No versículo 24, ele vai dizer, São Tiago vai dizer, como o homem é justificado diante de Deus. Vês que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente ou somente pela fé. Versículo 26 vai dizer, com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto, assim também é morta a fé sem as obras. Então, logo nós podemos ver que na parábola de hoje, Jesus mostra para nós que não basta apenas crer. Alguém poderia acreditar lá, ó, vai trabalhar na minha vinha. Tá me chamando? Tô sim. Ah, tá bom, eu acredito. Eu acredito que você está me chamando. Mas ele não vai até a vinha e ele não trabalha. Mesmo que seja uma hora, ele não trabalha. Ele iria receber o salário? Não. Só recebe o salário quem trabalha, quem trabalhou. Ou seja, Jesus deixa muito claro que não basta ouvir um chamado para o trabalho. Que não basta ouvir a sua voz. É necessário crer. São Tiago também deixa isso muito claro. Não sejamos meros ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da mesma. São Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente ouve, gera-se em nós a fé e através da fé nós trabalhamos, nós cooperamos com a salvação. Deus abençoe a todos e esse cooperar com a salvação é resposta. Não é que o homem tenha méritos próprios, no sentido de que Pelágio dizia que o homem se salvaria pelas obras que praticasse, as obras de justiça. Então, somente. Ao contrário, nós só conseguimos trabalhar porque o Senhor gera em nós a fé e também gerando a fé gera em nós também a capacidade de fazer as boas obras. Deus abençoe.